O primeiro mês é o mês em que o bebê tem uma interação pequena com o ambiente. A interação dele é o que a gente chama assim, é ele com ele próprio, e com a mãe, com o seio materno, que para ele faz parte dele. Então é um foco muito para dentro, para a satisfação das suas necessidades básicas, que é conforto, acolhimento e nutrição. Aos poucos, até o final do primeiro mês, esse bebê começa a ter uma percepção visual precisa, começa a estender seu campo de visão e começa então a perceber contrastes claros e escuros, começa a perceber o mundo além do seio e começa já a emitir algum tipo de som, eventualmente entre um e dois meses, até a ter uma interação, que é esboçar o sorriso voluntário, como uma forma de interação com as pessoas que estão à volta. Próximo do terceiro mês, esse bebê já tem uma noção dele e do fora. Então é um bebê que já movimenta a cabeça para os lados, já procura identificar as coisas do ambiente, começa a entender e descobrir que tem mãos e começa a fazer o movimento com as mãos. A partir daí, levar a mão à boca, a estabelecer um contato, a procurar as pessoas que estão em volta, a tentar já iniciar alguma movimentação em relação a um objeto que esteja próximo. E por aí afora, um bebê com quatro meses está num franco processo de desenvolvimento do movimento do rolar, passa uma grande parte do tempo ocupado com o seu próprio desenvolvimento, já tem um prazer muito grande em estar só durante muitos momentos para poder testar, para poder preparar seus movimentos, e já tem uma interação já bem satisfatória com o ambiente, com as pessoas em volta. Ele já busca isso e já começa a perceber quando alguém desaparece do campo de visão, quando alguém reaparece. E já tem uma ideia da localização dos objetos. Isso já vai se tornando familiar e ele já começa a fazer uma busca mais ativa por isso.